que é mais simples do mundo em relação ao resultado. E vou falar mais. Quem trabalha mais, vende mais. Quem se prepara mais para essa venda, converte mais. Quem, enquanto reclama do preço, não vende e vai continuar reclamando do preço. Quem encontra a solução, ou busca a solução, ou traz o problema e divide com o seu gerente para chegar a uma solução, vende. E a gente tem exemplos claros disso, de gente que escolheu, dentro da nossa operação, vender lenço e não usar lenço. O mais fácil da gente é usar lenço. Porra, está difícil para caramba. O mercado está complicado. E aquele cliente? Cadê o Everest? Está aqui na minha frente. O Everest é um cara, um exemplo bom. A gente acabou de assinar um Herman de quase... 5 milhões e 100 de reais. E talvez a venda mais demorada que a Gafis da Venda já fez, junto com o time do Daniel, Tizom. Talvez a venda mais difícil que a gente já tenha feito em relação a qualquer outra das vendas. não só por prazo, por tempo, mas por diversas negativas de abertura de mesa. Acho que umas 3 ou 4 vezes o cara abriu mesa, levantou, saiu. E a persistência do Everest, do Everton, do time do Daniel, do Tizom, em buscar, em organizar, em fazer o discurso, em envolver o resto da empresa para chegar. E mais, esse cara, por incrível que pareça, ele saiu numa proposta de 4 milhões e 100 para 4,850 e assinou a 5,100. E não foi automático 4,850 para o 5,100. Foi trabalho de mesa, muito forte do time do Everest, para chegar nisso. Então, quando eu falo isso, é ou a gente se prepara, ou a gente perde um cliente no vão dos dedos por simplesmente falta de preparo, falta de dividir com uma gerência regional, com um gerente de emendas, com seu superintendente, para conseguir converter. Então, quando eu penso isso, eu acho que é claro, se todos nós, seja na minha posição, no cargo do Caio, dos meninos nas regionais, dos coordenadores nossos de negócio, se nós não...